Fala, pessoal! Vamos aprender mais um conteúdo com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje nossa videoaula é sobre anagramas. Se você ainda não assistiu nenhuma videoaula sobre análise combinatória, vá lá no final da nossa videoaula que vai ter uma playlist especial para você, certo? Professor, nós vamos ver aqui na prática como é que a gente faz anagrama. Bem fácil, bem rápido, bem objetivo, certo? Quantos anagramas têm as palavras? Pessoal, questão de anagrama, a gente fala sobre permutação simples e permutação com elementos repetidos, mas vou explicar aqui na prática. O que é anagrama? Anagrama da palavra uva. Vamos lá. É de quantas formas diferentes a gente pode escrever outras palavras com essas letras U, V e A. Por exemplo, uva, né? Eu poderia botar A, V, U. Já seria outra palavra, né? V, U, A. Está vendo? Já seria outra. Eu não vou fazer uma por uma. Pessoal, quando ele perguntar anagrama de uma palavra, se ela não tiver letras repetidas, é só botar o quê? O fatorial da quantidade de letras. Como assim? Quantas letras tem aqui? Uma, duas, três. Então, três fatorial. Só isso. Só é resolver o três fatorial, porque não tem letra repetida. Então, permutação aqui, certo? Então, três vezes dois, vezes um. Certo? Três fatorial é três vezes dois, vezes um. Três vezes dois, seis. Vezes um, seis. A resposta aqui é seis e acabou, pessoal. Só isso. Calma, não entendeu? Vamos para outra aqui. Meu nome, Ítalo. Ítalo tem letra repetida? Não. Então, se quantos anagramas tem a palavra Ítalo, é de quantas palavras diferentes eu consigo fazer com o I, com o T, com o A, o L e o O? Eu não vou fazer uma por uma. Eu vou fazer o quê? Não tem letra repetida? Então, permutação. Só vai fazer o quê? Um, dois, três, quatro, cinco letras diferentes. Bota isso aqui. Cinco fatorial. Pronto. Agora, só resolver. Cinco fatorial é o quê? Cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Só vai multiplicar. Cinco vezes quatro, vinte. Vinte vezes três, sessenta. Sessenta vezes dois, cento e vinte. Cento e vinte vezes um, cento e vinte. Palavras diferentes. Eu consigo fazer com essas cinco letras aqui do meu nome, ó. Professor, e agora? Agora eu vou fazer essas aqui, ó. Que tem o quê? Letra repetida. Só um segundo, pessoal. Se eu estou te ajudando, me ajuda também. Clica aqui em curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, gente. Obrigado. A palavra osso. Quantos anagramas dá para fazer com a palavra osso? Osso. Vamos lá. Essa primeira parte a gente faz igual, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro letras, ó. Quatro. Fatorial. Sempre que a gente vai botar o quê? Sobre. Aí vamos ver o seguinte. Eu tenho o quê? Eu tenho duas letras O. Está vendo, ó? Duas. Essa e essa. E eu tenho duas o quê? Eu tenho dois S's, ó. Esse aqui. E esse aqui, ó. Então, como eu tenho dois O, eu coloco aqui embaixo, ó. Dois fatorial. Aí, se tiver outra repetida aí, vezes. A outra que está repetida é quem? S, ó. Tenho quantos S's? Dois S's. Então, dois fatorial aqui também. Certo, pessoal? Isso aqui só é calcular. Eu vou desenvolver aqui o quatro fatorial dessa forma. Quatro vezes três vezes dois. Vou parar no dois para manter o fatorial aqui. Por quê? Porque aí eu posso cortar aqui embaixo, ó. Aqui só é resolver. Depois, ó, quatro letras, quatro fatorial. Tenho dois O repetido. Então, dois fatorial embaixo. Tenho dois S repetido, dois fatorial embaixo. E agora é só resolver, pessoal. Então, quatro fatorial, quatro vezes três, vezes dois, vezes um. Mas eu paro do dois. Por quê? Porque eu corto com esse dois aqui embaixo, ó. Dois fatorial vezes dois fatorial. E eu posso simplesmente cortar aqui, ó. Esse dois fatorial com esse dois fatorial. E aqui? Só resolver, ó. Quatro vezes três, doze sobre dois fatorial. Pessoal, dois fatorial é o quê? Desenvolvendo. É duas vezes um, que dá dois. Só vou botar dois aqui embaixo, certo? Doze. Eita, esqueci aqui, ó. Foi mal. Está vendo agora? Doze dividido por dois dá seis. Então, quatro vezes três, doze. Doze fatorial dá dois. Doze. Doze dividido por dois dá seis. Então, ó. Dá para ter seis palavras diferentes com osso. Certo? Pessoal, e agora? Banana. Banana. Banana, tranquilo também, ó. Quantas letras tem banana? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Primeiro passo, ó. Seis fatorial. Porém, ela tem o quê? Tem letra repetida, ó. Tem três letras A. Então, a gente bota embaixo o quê, ó? Três fatorial, ó. Pode ver. Uma, duas, três e letra A. Certo? Mas ela também tem outra letra repetida, que é o N, ó. Um, dois, dois Ns. Então, a gente bota aqui, ó. Os três A, três fatorial. Dois N, ó. Dois fatorial. Tranquilão, né, pessoal? Eu vou desenvolver o seis até virar três fatorial. Vou poder cortar aqui embaixo, ó. Então, seis fatorial é seis. Vezes cinco. Vezes quatro. Certo? Vezes três. Para no três. Se eu parei no três, mantenho o fatorial. Tudo isso sobre três fatorial. Vezes dois fatorial. E agora, professor? Agora que eu tenho três fatorial em cima e três fatorial embaixo, ó. Cortei. Cortei. Sobrou o quê aqui em cima, ó? Seis vezes cinco, vezes quatro. Seis vezes cinco, pessoal? Trinta. Trinta vezes quatro. Cento e vinte, ó. Cento e vinte. Tudo isso sobre dois fatorial, que é dois vezes um, que dá dois. Bota aqui, ó. Dois. Pessoal, cento e vinte dividido por dois dá sessenta. Cento e vinte sobre dois é cento e vinte dividido por dois, que dá sessenta. Então, dá para fazer sessenta palavras com banana. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Até uma próxima videoaula. Obrigado.